Quando coloco algo em xeque, tenho a ajuda de Alain Kardec. Quando a dor vem, não importa quantas vezes, tenho a ajuda de Bezerra de Menezes. Quando eu fraquejo em continuar com os estudos, tenho a ajuda de Eurípides Barçanufo. Quando preciso lembrar que o amor puro é o maior das leis, tenho a ajuda de Meimei. Quando necessito me moldar com a precisão de um cinzel, tenho a ajuda de Emmanuel. Quando quero ampliar a visão além do meu nariz, tenho a ajuda de André Luiz. Quando as dificuldades causam solavancos, tenho a ajuda de Anália Franca. Quando preciso me desligar da matéria para ser feliz, tenho a ajuda de Francisco de Assis. Quando preciso de humildade para o que der e vier, tenho a ajuda de Chico Xavier. Quando oro implorando uma fé que me guia, tenho a ajuda de Maria. Quando busco a mais intensa luz, tenho a ajuda de Jesus. Quando intensifico as orações a mim e aos irmãos meus, tenho a ajuda eterna de Deus. Quando minha alma tem recaída e faz drama, tenho a ajuda de quem me ama. Quando eu quero mudar algo que está ruim, tenho a ajuda de quem ora por mim. Quando me perdoo de quando erro e falho, tenho a ajuda de quando erro e falho, tenho a ajuda me dispondo ao trabalho. Quando quero muito agradecer a graça de mais um dia, tenho a ajuda dos poetas do baú de poesias. Quando preciso ter onde me amparar, tenho a ajuda de todos nós de Esperançar. Estamos a todo momento sendo amparados, buscando ou não ajuda, somos sempre bem cuidados.